Olá, boa noite, companheiros e companheiras. É com muito prazer que a gente começa, nesse dia 7, quarta-feira, aqui em Salvador, mais uma edição do ciclo de debates Esquerda Volver. É uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo para esquentar um pouco o debate de conjuntura. Esse ciclo está sendo realizado no Brasil inteiro. Então, na verdade, primeiramente, fora Temer. Segundo, boa noite. E terceiro, eu queria começar fazendo um agradecimento à companheira Vânia Galvão, vereadora de Salvador, líder da bancada do PT, parceira nossa que está aqui presente, parceira nossa na realização dessa atividade. E queria convidar para a mesa, para a gente começar um dos nossos trabalhos aqui, sem muitas delongas. O companheiro Eduardo Suplicy, que é ex-senador e atual vereador por São Paulo. E a nossa ministra de Direitos Humanos, do governo Dilma Rousseff, a companheira Lima Gomes, por favor, também, para compor a mesa. Nós vamos fazer uma rodada aqui, onde cada companheira e o companheiro vão fazer uma fala inicial de aproximadamente 30 minutos para fazer a introdução do tema. A ideia aqui é um pouco a gente fazer um debate sobre a conjuntura, mirando um pouco nas perspectivas da esquerda para o Brasil e para o mundo também, falar um pouco desse cenário que a gente está vivendo. Vocês podem acompanhar pela internet, a gente está ao vivo nesse momento, tanto pelo site da Fundação, pelo portal da Fundação Perceola Abramo, www.fpabramo.org.br, e também pelo Facebook, que é www.facebook.com.br fundação.perceoabramo. Se vocês quiserem fazer perguntas pela internet, a gente pode fazer lá pelo site do Facebook mesmo, e aí o pessoal nosso que está acompanhando aqui vai anotando e vai transmitindo aqui para a gente. Então, de antemão, quero agradecer a presença de todas e todos aqui, de vocês que acompanham pela internet. Nós vamos fazer um debate hoje com a doçura da Bahia aqui, senadora e ministra. Nós estamos aqui na véspera de um feriado muito importante para o Estado, é o feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira do Estado da Bahia, e amanhã a gente vai ver muita gente na rua, senhora e eu, e muita gente se organizando também a partir desses eventos aqui em Salvador. É muito comum a gente ver as organizações populares também se organizando, na rua, fazendo suas reivindicações. Então, amanhã, além das orações e preces, provavelmente a gente vai ter um bocado de placa e de ação fora-têmera acontecendo. Também por isso, nós estamos com esse plenário, não como gostaríamos que tivessem. De toda sorte, não será prejudicado o nosso debate aqui. Nós vamos fazer essa primeira rodada, abrir para o plenário, perguntas, mais umas cinco ou seis questões, e voltar para as respostas e considerações finais de vocês. Então, sem mais delongas... Então, vocês têm preferência ou quem começa? Você não vai? Começando. Começando. Sua preferência. Então, o senhor começa. Então, vamos lá. Com a palavra, o companheiro Luiz Eduardo... Eduardo, explica, onde eu tirei o Luiz aqui? Dei um nome que você não tem para fazer essa fala. Boa noite. Muito boa noite, querida Luciana Bumbelli. E quero agradecer o empenho da nossa vereadora Vânia Galvão. Onde ela foi? Onde ela foi? Está toda uma entrevista aqui fora. E cumprimentar a querida ministra Nilma Lima Gomes, que, para mim, é sempre um prazer estar com ela, que também teve um trabalho de grande relevância no ministério da querida presidenta Dilma Rousseff, como ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E eu acho que seria importante falar uma palavra sobre a situação brasileira como presente, e, em especial, o fato de que, bem, se fosse eu senador da República, eu, certamente, teria votado não ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff, porque considero, por tudo que conheço, da vida dela, do que eu pude, às vezes, conviver com ela, ela é uma pessoa extremamente séria, que quer o bem do povo brasileiro, do Brasil, e nunca teve qualquer atitude de cometer ilicitudes, e, muito menos, qualquer ato ilícito de enriquecimento pessoal. Basta ver a simplicidade, a modéstia com que ela vive ali, em Porto Alegre, e pessoas como a ministra Nilma Lino Gomes podem nos dar um testemunho da sua convivência com ela e de como a presidenta Dilma sempre agiu com toda correção. E, portanto, eu senti muito, eu até escrevi aos 81 senadores, inclusive a própria senadora Marta Supici, com quem fui casado por 36 anos, mais quatro de namoro, que acompanhou-me em todos os passos, desde a minha primeira eleição, em 78, e que me levou a ser convidado pelos que estavam organizando o PT, logo que, no segundo semestre de 79, o presidente Geisel extinguiu a Arena e o MDB, e, pela afinidade de ações, de propósitos, aqueles que estavam para organizar o Partido dos Trabalhadores, me convidaram a mim e cinco outros deputados estaduais, então eleitos pelo MDB, para participarmos da fundação do PT, ali no Colégio Sion, em 10 de fevereiro de 1980, e ali, junto a pessoas como Sérgio Buarque de Holanda, e em inúmeros intelectuais, Florestan Fernandes e tantos outros, com o presidente Lula e Jamabon, Devaner Ribeiro e tantas pessoas que eu havia conhecido nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema. Eu participei da fundação do PT, em 82, pelo Partido dos Trabalhadores, fui eleito para a Câmara dos Deputados, na primeira bancada que se formou, do Partido dos Trabalhadores, ali, na primeira bancada eleita, o líder era Ayrton Soares, que tínhamos companheiros como José Genuíno, Bete Mendes, José Eudes, Luiz Dulce, Jamabon, éramos oito, e Irma Passoni, e, em 85, fui, na campanha de 82, fui candidato a deputado federal, com esses companheiros, e, tendo Lula como candidato a governador pela primeira vez, estou recompondo um pouco da história, para que todos saibam, e, em 85, o PT me indicou para ser o candidato a prefeito, naquela época, venceu Jânio Quadros, 37%, Fernando Henrique Cardoso, 34%, eu tive quase 20% dos votos, mas o PT achou que eu tinha sido um bom desempenho, então, em 86, novamente candidato a governador, mas foi um ano muito difícil para o PT, aconteceram dois eventos que nos machucaram bastante, um aqui em Salvador, não sei se todos aqui sabem, mas, no começo daquele ano, 1986, um grupo de pessoas que eram do PT, mas pertencentes também ao PCBR, resolveram assaltar um banco aqui no... o Banco do Brasil, uma agência no campus da Universidade Federal de Salvador, e aquilo causou um grande impacto, e eis que, quando foi 11 de julho daquele ano, houve uma greve de trabalhadores rurais da cana-de-açúcar, em Leme, e eis que naquela manhã ocorreu um conflito em que dois trabalhadores, um rapaz e uma moça foram atingidos e mortos em um ponto de ônibus, no meio de um tiroteio, e eis que a polícia primeiramente disse que foi no carro da Assembleia Legislativa de um deputado do PT no seu porta-malas que tinham sido colocadas armas, o que não foi verdade, mas somente em novembro, depois das eleições de outubro, é que o então diretor da Polícia Federal, Romeu Tuma, disse que não houve nada de participação daquele carro ou de deputado do PT, mas só para terem uma ideia, eu estava indo para a Leme como deputado, solidarizar-me com os trabalhadores rurais, e no caminho ouvi um radialista que era famoso por cobrir os assuntos policiais, Afanásio Jazardi, dizendo, vejam só esse partido assaltante de bancos e agora provocando essa morte de trabalhadores. E eu que estava com 17% em abril, fui baixando para, em agosto, começo de setembro, estava com 6%, daí eu dei uma parada assim, conversando com todas as pessoas do PT, consegui chegar com 10,5%, algo assim, mas naquele ano venceu o Ress Quércia, segundo Antônio Hermílio de Moraes, depois Paulo Maduf, e eu em quarto lugar. mas voltei a ser professor em tempo integral, na GV, onde eu sou concursado desde 1996, e eis que, quando chegou 1988, o PT disse a mim, olha, seria bom você ser nosso candidato a vereador, para ajudar tanto a eleição da Luísa Erundina, que tinha sido a minha candidata a vice, em 1985, e para ajudar a eleição da bancada do PT. E eu aceitei, o nosso amigo criador do Optei, de tantas coisas, o Calito Maia, desenhou num guardanapo de papel, quando estava tomando um café de noite com ele, com amigos, fiz um jipe branco, com uma estrela vermelha, um coração, pintou limpeza, suplici, viriador, eu, conversando com amigos, numa roda de umas 40 pessoas, será que alguém teria um jipe velho aí, para a gente, que possa emprestar, ou um casal levantou a mão, e falou, olha, nós temos um jipe, Willis 53, que não anda mais, mas quem sabe se fazer uma reforma, e eis que, então, emprestaram o jipe, eu pintei daquele jeito, e saí pelas ruas de São Paulo, e 201 mil votos, foi cinco vezes mais que o segundo colocado, e, então, por essa votação, e naquela oportunidade, o PT tinha eleito 15 vereadores, mas, na coligação dois do PCdoB, outro do PCB, e com mais alguns com os quais conversamos, obtivemos a maioria, e elegeram-me presidente da Câmara, e eu, então, coloquei como, em prática, a norma, a transparência em tempo real, é a melhor maneira de prevenir irregularidades. tantos eventos aconteceram, descobrindo problemas na Câmara, e colocando as coisas em ordem, e também com ótima coordenação de passos com a nossa querida prefeita Luiz Herondina, que é uma pessoa de grande valor, até hoje, deixou o PT, mas eu tenho sempre muita afinidade com ela, e eis que, quando chegou 1990, os companheiros do PT disseram, olha, você está muito bem agora na opinião pública, seja nosso candidato ao Senado, e eu, enfrentando pessoas como Ferreira Neto, que tinha apoiado o Fernando Collard de Mello, e, portanto, estava com um grande apoio do presidente, esse governador e esse senador, André Franco Montoro, Guilherme Afif Domingos, João Cunha e Francisco Rossi, mas eu consegui eleger-me, 4.201.000 votos, 30% dos votos válidos, em 98, novamente, com 43%, 6.776.000 votos, em 2006, 8.896.000 votos, 48%, e sempre com propostas de, com aqueles objetivos que me fizeram ingressar no PT em 1980, de, sobretudo, procurar dar voz e beza àqueles que, por tantos anos, não tiveram possibilidade de estar influenciando devidamente a escolha dos governantes e as decisões dos governantes ao longo dos seus mandatos como representantes, que queríamos construir um Brasil justo, civilizado e através dos meios democráticos e, sobretudo, aperfeiçoando a democracia naquela época, 1980, não tínhamos eleições diretas para prefeitos das capitais, para governadores e para a presidência da República. foi o PT que mais se empenhou e organizou aquele primeiro comício da direta já em 27 de novembro de 1983 e tal foi o sucesso inicial com mais de 30 mil pessoas diante do estádio municipal do Paguembu, que logo, então, outras forças, o próprio governador Franco Montoro designou o secretário da Cultura, Jorge da Cunha Lima, que, com o nosso secretário-geral, José Dirceu, passaram a coordenar a campanha da direta já que levou 100 mil pessoas à Praça da Sem em 25 de janeiro. Em todas as grandes cidades brasileiras houve comício, estive presente em tantos deles, inclusive na Candelária, quando um milhão de pessoas ali estiveram e mais outra vez um milhão de pessoas no Anhangabaú, dia 21 de abril de 1984, e eis que, em 25 de abril, por falta de 22 votos de deputados federais, não conseguimos atingir um número suficiente para termos a votação favorável da emenda Dante de Oliveira, que estabeleceria eleições diretas já naquele ano. E aí, mas, felizmente, aquela campanha teve uma tal força que, quando veio a Constituinte de 1988, ficou definido que iríamos ter eleições livres e diretas daí para frente, e, inclusive, a nossa querida presidenta Dilma foi a... em 2014, foi a sétima eleição direta desde a Constituinte, quando ela teve 54 milhões de votos e defendendo um programa. E aqui, quero dizer, eu sou testemunha de que, naquela campanha, estávamos presentes a presidenta Dilma, o presidente Lula, eu próprio, todos os nossos principais parlamentares, a própria, então, senadora eleita em 2010, a Marta auspici na campanha e estava presente também Michel Temer, que, portanto, estava defendendo um programa que era o da presidenta Dilma e ele lado a lado. Portanto, eu acho que soa estranho para mim que, em ele substituindo a presidenta Dilma como vice-presidente, coloque em prática um programa que é tão diferente daquele que a presidenta Dilma com ele havia apresentado ao povo brasileiro e, através do qual, conseguiu 54 milhões de votos e a vitória. Então, eu acho que isso é algo muito importante para levarmos em consideração. Aconteceu hoje à tarde uma votação do Supremo Tribunal Federal que vocês estavam comentando há pouco, vocês estavam comentando até os ministros que votaram, mas parece que por seis a três o Supremo Tribunal Federal votou para que o presidente do Senado, Renan Calheiros, possa continuar a exercer a presidência em que pese tenha até desobedecido a ordem de um desobedecido de não quis nem saber de receber um oficial de justiça que lhe encaminhou em mãos uma como é que chama? Uma notificação pela qual ele tinha que deixar de ser o presidente do Senado porque estava havia sido indiciado e estava sendo colocado como uma pessoa gravemente denunciada por problemas que havia cometido. Então, mas assim o Supremo Tribunal Federal decidiu e agora volta Michel Temer ou Walter Renan Calheiros a assumir o compromisso de que na terça-feira vai se votar a PEC 55, que era 241 na Câmara dos Deputados e que tem como propósito, dentre outros, de fazer com que os gastos, não os gastos em juros, os gastos financeiros, mas os gastos com a educação, com a saúde, com programas sociais e afins, só poderão por 20 anos ser aumentados, modificados, de acordo com o que houve de inflação no ano anterior. portanto, por 20 anos, os gastos em educação, saúde e outros, em programas sociais, terão que ficar no mesmo nível de 2016, um ano em que, inclusive, as dificuldades econômicas e financeiras do governo são de tal ordem que diversos programas estão muito restritos. Então, como é que vamos limitar a criatividade dos governos a serem eleitos nos próximos 20 anos por eleições livres e diretas de maneira a não poder modificar o nível desse tipo de gastos? e, então, eu fico pensando como, bem, eu notei que existe uma flexibilidade nessa PEC 55, segundo a qual poderá haver modificações dentre aqueles gastos, ou seja, poder-se cortar alguns tipos de gastos e colocar outros no lugar. Isso é o que vai se permitir. Mas, se um governo, se um presidente eleito diretamente pelo povo avaliar que é hora de se colocar em prática aquilo que o Congresso Nacional aprovou como lei por consenso de todos os partidos em dezembro de 2002 no Senado, dezembro de 2003 na Câmara e sancionado pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, eu estou me referindo ao direito de toda e qualquer pessoa, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que será com o tempo, com o progresso do país, suficiente para atender as necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado, até para os que temos mais sim, obviamente os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. e será que a Nilma sabe bem que eu vim insistindo com a presidenta Dilma para que ela criasse um grupo de trabalho para estudar as etapas previstas na lei que institui a renda básica de cidadania, mas que tem um parágrafo que diz será instituída por etapas a critério do Poder Executivo começando pelos mais necessitados, como portanto o faz o programa Bolsa Família. E eu vim insistindo, sabe o quê? A presidenta Dilma finalmente me recebeu depois de 34 cartas em três anos no dia primeiro de junho de 2016 no Palácio do Alvorada. eu até fiquei muito animado porque ela finalmente aceitou a proposta que eu fiz a ela. Eu até sugeri 70 nomes que poderiam constituir o grupo de trabalho para estudar quais serão as etapas em direção à instituição da renda básica de cidadania. Em nosso diálogo foi testemunhado pelo Ricardo Berzouini ela até me perguntou mas quantos você acha que deve ter nesse grupo? 15 estaria bem? Falei sim, é de bom senso, porque mais do que isso seria demais para fazer funcionar bem a comissão e até brinquei será que eu posso dizer que o próprio Ricardo Berzouini testemunhou que a senhora aceitou então a proposta? sim e o Ricardo até brincou comigo sou testemunha de fato e eu estava torcendo para que ela voltasse ao Palácio do Planalto então finalmente iria constituir aquele grupo mas não como é que fazemos agora? Ainda mais com essa PEC 55 que de repente terça-feira que vem poderá ser apreciada e voltada com aquele número grande de senadores se me permite no tempo que ainda tenho são quantos minutos? 10 minutos eu gostaria de lhes dizer porque que acredito tanto nesta proposta hoje nós temos o programa de transferência de renda temos diversas temos as aposentadorias o benefício por prestação continuada o seguro desemprego temos o programa Bolsa Família que diz toda a família no Brasil hoje se a sua renda familiar per capita não alcançar sequer 170 reais passa a ter o direito de receber um complemento de renda que caso a família não alcance sequer 85 reais por mês passa a ser beneficiária de 85 reais por mês mais 39 2 vezes 39 3 vezes 39 4 vezes 39 5 vezes 39 se nessa família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças até 15 anos 11 meses mais 46 mais 46 se na família houver 1 ou 2 adolescentes de 16 a 18 anos há condicionalidades se a mãe estiver grávida deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde até que nasça o nenê para ver como está a sua saúde do nenê que vai nascer os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade na rede pública de saúde para fazerem as respectivas vacinas de acordo com o calendário do ministério da saúde e verificar como está a sua saúde as crianças de 7 a 15 anos de 11 meses tem que frequentar pelo menos 85% das aulas nas escolas e os adolescentes ao menos 75% das aulas nas escolas a presidenta Dilma lançou de 2012 para 2013 o Brasil Carinhoso que foi até melhorado pelo Congresso Nacional que complementa o Bolsa Família nos seguintes termos se uma família que está dentro desses parâmetros se considerarmos a renda da família isto é do pai da mãe de quem mais tiver renda na família e os benefícios os benefícios do Bolsa Família somarmos essas duas parcelas e dividirmos pelo número de pessoas na família e não der pelo menos 85 reais por capítulo a União complementará o que falta para se ter 85 reais por pessoa o que significa que se todas as famílias e pessoas que estejam dentro daqueles parâmetros efetivamente se verem sendo beneficiadas pelo Bolsa Família hoje nós temos uma garantia de renda da ordem de 85 reais por pessoa no Brasil bem desde 2011 a presidenta Dilma conclamou a sociedade a realizar a busca ativa os governos estaduais municipais as entidades da sociedade civil nós cidadãos se soubermos de alguma família dentro daqueles parâmetros que ainda não está inscrita e recebendo o benefício do Bolsa Família constitui nosso dever avisar esse pai essa mãe você vai lá no centro de referência de assistência social ou na secretaria de assistência social e se inscreva porque você tem o direito de estar recebendo 3 milhões e meio de famílias estavam inscritas em dezembro de 2003 ao final do ano passado havia mais de 14 milhões de famílias inscritas hoje está apenas eu vi ontem 13 milhões 500 mil diminuiu um pouco meio milhão diminuiu então em que medida este governo terá vontade de fazer aquilo que eu considero melhor notem bem para explicar o programa Bolsa Família eu precisei de 4 5 minutos vamos supor que vocês considerem tão bom e eu vou deixar aqui para vocês dois exemplares do meu livro Renda da Cidadania saída pela porta para que possam estudar e achem tão bom que escrevam ao Palácio do Planalto espero que para um presidente eleito diretamente pelo povo e finalmente lá este presidente vai dizer olha vamos constituir o grupo de trabalho que vai dizer olha em 2016 está muito difícil não temos recursos suficientes em 2017 também não mas quem sabe em 2018 daí o presidente do Brasil espero eleito diretamente em dezembro de 2017 vai anunciar o seguinte notem são 8 e 36 não aqui é 7 e 36 é porque eu estava o meu relógio está com horário de São Paulo 7 e 36 então vamos ver quanto tempo eu vou precisar para explicar a renda básica de cidadania a partir de janeiro 2018 todas as pessoas no Brasil não importa a origem raça sexo idade condição civil ou mesmo socioeconômica inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais diz a lei passaremos todos a ter o direito de receber uma renda que com o progresso do país será cada vez maior e suficiente para atender as necessidades vitais de cada um vamos começar com um valor modesto um pouco melhor do que pagava o bolsa família 85 reais que era vamos começar com 100 reais mas um dia vai ser 200 um dia 500 um dia mil reais por mês a ninguém será negado um minuto não foi pergunto qual foi mais fácil de compreender ou programa bolsa família ou a renda básica de cidadania me digam sinceramente por favor todos estão de acordo a renda básica de cidadania primeira vantagem muito mais fácil de compreender mas há outras eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal seja na carteira de trabalho assinada ou se uma mãe toma conta das crianças da vizinha e recebe um trocado no dia não precisa declarar qual a renda nem o seu patrimônio acumulado eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto por isso merece tal complemento de renda eliminamos o chamado fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito a tal complemento e a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto mas se eu iniciar a receber esse tanto e vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego mas se todos iniciarmos da renda básica em diante sempre haverá o estímulo ao progresso ah mas esse cara está querendo pagar uma renda básica até para quem não está empregado e nem queira trabalhar será que não vai estimular a ociosidade o que é que vamos fazer com aquelas pessoas que tem uma tendência inarredável a vagabundagem tem alguém com essa tendência levante a mão por favor pensemos um pouco em todos nós mulheres e homens todos nós amamos fazer uma série de atividades mesmo sem remuneração no mercado as mães quando estão amamentando seus nenês qualquer hora do dia, da noite da madrugada com todo amor nós pais e mães quando estamos cuidando de nossas crianças para que bem se alimente não se machuquem possam se desenvolver estamos sempre ali do lado deles quando nossos pais e avós são mais idosos precisam da nossa atenção e carinho ali estamos nas associações de bairros nas igrejas de todas as denominações nos centros e diretórios acadêmicos quantos de nós não estamos sempre organizando atividades porque nos sentimos úteis quando Vincent Van Gogh e Medeo Modigliani pintaram as suas obras saíam pelas ruas para tentar vendê-las para alcançar a sobrevivência mal conseguiam ambos ficaram doentes morreram precocemente hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares a nossa constituição assegura o direito à propriedade privada o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica de uma fazenda de um banco de um hotel ou um hotel restaurante de títulos financeiros de propriedades imobiliárias tem o direito de receber os rendimentos do capital na forma de juros lucros aluguéis e então só preciso falar da principal vantagem daqui a pouco se me permite mas tem o direito de receber juros lucros aluguéis os rendimentos do capital e eu lhes pergunto por acaso para um proprietário desses bens de capital receber tais rendimentos juros lucros e aluguéis precisa ele necessariamente comprovar que esteja trabalhando que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola não se então asseguramos aos mais ricos o direito de receber aqueles rendimentos sem tais condicionalidades porque não estendermos a todos ricos e pobres o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum gerada em nosso país como o direito de sermos brasileiros e brasileiras é de bom senso mas qual é a principal vantagem da renda básica da cidadania que eu não mencionei ainda ministra Nilma quer nos dizer mas sabe muito bem é do ponto de vista da dignidade da liberdade do ser humano de que nos fala Marte a 100 o prêmio nobre de economia em desenvolvimento como liberdade quando ele diz que desenvolvimento se for para valer deve significar maior grau de liberdade para todos ele conta que quando era menino seu pai era um bom professor ali na índia e ele morava numa boa casa certo dia brincando no jardim da casa eis que entrou um homem gritando por socorro portão lá dentro ele chamou seu pai que logo veio acompanhou seu pai levando-o para o hospital no caminho aquele trabalhador diz bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso mas eu não tive outra alternativa senão aqui neste bairro caracterizado por lutas étnicas eu pudesse obter um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família acontece que ao chegar no hospital cadermia o trabalhador teve uma forte hemorragia ele tinha sido esfaqueado nas costas e veio a falecer então conclui a Marte assim cadermia não tinha liberdade real precisou colocar a sua vida em risco para obter o sustento da família pois bem aquela moça que você conhece algumas às vezes por falta de como dar de comer em casa para suas crianças ou para sua avó resolve vender o seu corpo ou para aquele jovem que pelas mesmas razões resolve ser um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes como personagem por exemplo deste rap que todas as pessoas no Brasil hoje conhecem o homem na estrada do Mano Brown dos Racionais MCs aquela moça e este jovem o dia que houver para si para cada membro da sua família uma renda básica suficiente para atender as necessidades vitais esta pessoa vai ganhar o poder e dizer não diante de qualquer alternativa que lhe surja pela frente para o seu sustento mas que vai ferir a sua dignidade que vai colocar a sua saúde e vida em risco esta pessoa vai poder dizer agora eu posso aguardar um tempo quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade até que numa instituição aqui em Salvador até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação neste sentido pois que a renda básica de cidadania elevará o grau de liberdade e dignidade para todos eu quero muito ver isso acontecer não sei se com a aprovação da PEC 55 isso vai ser possível muito obrigado a vocês obrigado senador eu queria aproveitar também para agradecer o professor reitor de pró pró-reitor de graduação e conselheiro da Fundação Perseu Abramo professor Penildo Filho que foi também parceiro nosso na realização dessa atividade também está por aqui queria agradecer a presença da vereadora eleita aqui em Salvador companheira Marta Rodrigues pelo PT e também a presença do companheiro Lula Maciel vereador aqui de Laura de Freitas nossa cidade vizinha para participar desse debate aqui voltando a dizer que a gente continua transmitindo ao vivo tanto pelo portal da Fundação www.fpabrama.org.br e também pelo Facebook facebook.fundação.perseuabramo aqui para a gente quem quiser fazer nos perguntas nos comentários já tem alguns comentários aqui depois na página do Facebook para a gente apimentar o debate aqui então sem mais delongas passar a fala para a companheira Nilma fazer uso da palavra aqui depois a gente quem já quiser ir preparando fala se inscrevendo aqui vou pedir para o próprio Pera ou a Vânia me ajudarem aqui com as pessoas ou quiser fazer por escrito também questões para a gente ter uma apimentadinha do debate aqui na segunda rodada e nas considerações finais ministra muito obrigada Luciana uma boa noite para todas e para todos boa noite boa noite primeiramente fora Temer bom eu quero agradecer a Fundação PCO Abramo pelo convite para participar dessa conversa aqui com vocês agora à noite aqui em Salvador eu quero cumprimentar o senador Suplicy e dizer do prazer de dividir uma mesa com o senador é um aprendizado muito grande ouvir as suas questões suas colocações quero agradecer a vereadora Vânia também que junto com a PCO Abramo possibilitou que nós estivéssemos aqui e cumprimentar a todos e a todas a vereadora eleita que bom ter uma mulher negra eleita aqui em Salvador vereador Marcos parabéns pela sua eleição e queria apresentar a vocês o Ronaldo Barros que está me acompanhando que está aqui ao lado da vereadora Ronaldo foi secretário de política de ações afirmativas na CEPI quando era ministra e depois quando tivemos a junção das pastas num único ministério o Ronaldo assumiu a secretaria de políticas de promoção da igualdade racial no meu lugar e ficou como secretário especial então ele está me acompanhando desde manhã ia cumprimentar também o Ronaldo saudável era outro guerreiro aí do governo da presidenta Dilma eu queria compartilhar com vocês então um pouco do tema desse encontro que é esquerda vou ver então o que é vou ver a esquerda e vou fazer as minhas considerações a partir claro do meu lugar de fala do meu lugar identitário como mulher negra do meu lugar de professora e pesquisadora e também de quem ocupou junto com outros colegas a equipe da presidenta Dilma Rousseff nossa presidenta legitimamente eleita com 54 milhões de votos então vou falar dessa experiência um pouco refletindo sobre essa questão das esquerdas ou da esquerda e do que esse momento político do golpe o que ele significa para nós e algumas questões que eu acho que nós precisamos ainda debater mais nesse momento político histórico que nós estamos tendo em vista minha participação no ministério último que era das mulheres da igualdade racial da juventude dos direitos humanos então a primeira colocação que eu faria é que nós vivemos tempos sombrios no Brasil e esses tempos sombrios eles não são apenas no Brasil mas nós temos uma virada conservadora internacional nós temos um momento de como diz o professor Boaventura de Souza Santos de uma desorganização do estado democrático como um processo global acho que é isso que nós vivemos hoje não é só o Brasil e nós temos um tempo de golpe que eu tenho falado para todas as pessoas em todos os lugares que eu vou que não é somente um golpe parlamentar nós enfrentamos um golpe com muitas características que eu assim pontuo é um golpe parlamentar é um golpe jurídico haja visto o que aconteceu hoje não preciso nem exemplificar é um golpe midiático ele é fundamentalista ele é de raça ele é de classe ele é de gênero e ele tem uma orientação heteronormativa essas são as características que eu posso pontuar como eu leio esse momento político e que tipo de golpe é esse que nós estamos vivendo muito diferente em vários aspectos ao que vivemos em 64 e que somente golpe parlamentar não diz tudo o que nós estamos vendo nesse processo do governo ilegítimo e também nós temos ouvido falar e temos analisado que é um golpe que é contra as políticas sociais nesses últimos 13 anos contra a classe trabalhadora contra os pobres etc e eu concordo mas eu acrescentaria também pela própria experiência no lugar da gestão que eu ocupei que é um golpe não somente contra as políticas ou a classe ou os pobres mas é principalmente contra os sujeitos dessas políticas porque se nós indagarmos para cada ação desses sete meses de governo ilegítimo cada ação que tem sido realizada cada projeto que faça no tramita no congresso com toda essa discussão que temos como a própria PEC que o senador falou nós sabemos quais serão os coletivos sociais mais atingidos e nós sabemos quais são os sujeitos sociais também mais atingidos tudo bem que é para o Brasil todo e ninguém se beneficia disso mas haverá e há pessoas e grupos que serão mais atingidos e eu vou só exemplificar alguns deles as mulheres nós mulheres os negros os indígenas os quilombolas os idosos as crianças e os adolescentes a juventude a população LGBT a população do campo as pessoas com deficiência a população de rua os ribeirinhos entre tantos outros então é um golpe que é também contra a democracia e contra os direitos sociais que nós conquistamos a duras penas no nosso país e esse tipo de golpe que estamos vivendo ele trouxe para nós aquilo que alguns analistas já chamaram de uma ruptura democrática e foi mais do que um tropeço na democracia como o ministro Ricardo Lewandowski comentou numa das suas aulas depois de todo aquele ritual do julgamento da nossa presidenta Dilma Rousseff que a imprensa noticiou e também eu gostaria de ponderar que nós estamos num momento que não é somente a retomada do neoliberalismo como nós temos analisado é a política de mercado o esvaziamento do poder do estado o fortalecimento do capital privado eu diria para vocês naquilo que eu tenho observado que vivemos um golpe no qual o neoliberalismo e a direita eles tentam inculcar na opinião pública em nós que a saída não é coletiva que a saída para os problemas que o Brasil tem ou para aqueles outros problemas que o governo ilegítimo inventou construiu também que a saída não é coletiva que é uma saída individual e isso é muito sério porque vocês acerba uma tendência individualista que já é alimentada pela nossa sociedade capitalista nas pessoas e também cria-se no imaginário uma ideia de que as pessoas então vão ter que se virar e cada um cuide de si cada um corra primeiro e tudo que nós tentamos construir ao longo desses 13 anos com todos os limites que tivemos os desafios que tivemos é que para uma política social justa para uma equidade social e uma democracia nós precisamos de construir saídas coletivas bom além disso esse contexto que nós vivemos ele traz à tona na minha perspectiva o que mais perverso na nossa estrutura social econômica e política eu diria me inspirando em vários autores latino-americanos e africanos que esse é um golpe colonial é um golpe da casa grande que nunca deixou de existir na estrutura profunda da sociedade brasileira nunca deixou de existir e então esse contexto ele traz à tona o que eu chamaria de uma estrutura colonial que é marcada pelo patriarcado pela misoginia pelo racismo pela LGBT fobia e o golpe esse processo do golpe ele nos mostra eu acho que um aprendizado para nós é de que nós temos urgência em fazer o que o professor Boaventura chama de democratizar a democracia cada vez mais de democratizar a democracia e esse desafio de democratizar a democracia ele diz respeito a uma análise de que esse momento que nós estamos vivendo com o nosso acúmulo nós também caminhamos e tivemos posturas e práticas antidemocráticas há que se reconhecer então nesse sentido eu eu espero que nós do campo da esquerda vamos pensar assim que nós tenhamos aprendido um pouco nessa trajetória principalmente nos últimos anos das nossas tensões políticas e desafios políticos que a classe média conservadora e a direita nunca serão aliados eles são oportunistas nunca serão aliados eles vão estavam conosco enquanto estavam ganhando ao mesmo tempo que a crise econômica existia e se acirrava mas eu creio e pela minha vivência na sociedade também no espaço da gestão que esses grupos jamais aceitaram redistribuir poder redistribuir renda redistribuir riqueza e jamais teriam uma proposta tão ousada quanto a proposta que o senador suplicia que nos apresentou que é uma proposta que caminha para o coletivo e não para o individual para se pensar dignidade e cidadania esses grupos também eles jamais aceitaram reparações por exemplo de grupos comprovadamente discriminados e excluídos no Brasil então eu diria que a direita e a classe média conservadora tem horror a pobreza tem horror aos negros aos quilombolas à comunidade LGBT aos povos da floresta aos ribeirinhos a todo esse coletivo que eu falei que essas políticas dos últimos 13 anos não somente contemplou como focou das diversas formas das diversas maneiras e tem aí um aspecto que esse grupo também participa que é um horror à diversidade e isso significa que na hora que se pensa as políticas jamais vão pensar que as políticas sociais também tem que contemplar políticas que respeitem e reconheçam as diferenças e políticas por exemplo de ações afirmativas que é um marco no nosso governo durante o tempo que nós estivemos à frente do governo federal e nesse sentido nós temos aqui nesse momento a minha análise é de uma junção entre essa classe média conservadora o que nós vamos chamar de uma elite e de uma direita conservadora e fundamentalista que se alimentam nesse Brasil nosso de um apartheid que não é somente social como as pessoas costumam analisar mas é sim um apartheid racial que vivemos também no Brasil e temos que compreender isso então nesse sentido qual seria o caminho nesse momento eu acho que o caminho nós sabemos o caminho continua sendo a emancipação social e a luta pela democracia esse é o caminho e só que é um caminho mais a esquerda do que a própria esquerda hoje e nós vamos precisar de retomar e seguir isso não é uma emancipação social que nós buscávamos no século 20 é emancipação social do século 21 e que século 21 é esse com algumas características um mundo globalizado um mundo muito mais desigual um mundo das novas tecnologias que permitem avanços em várias áreas etc aproxima fronteira circula mais velozmente as informações e as trocas de conhecimento mas uma globalização também da intolerância uma globalização da violência uma globalização e uma circulação de ideias fundamentalistas da pobreza também da miséria de guerras tecnológicas de uma produção exacerbada de por exemplo agrotóxicos de uma espionagem muito sofisticada e de uma aproximação dos ricos e das riquezas e de formas inovadoras de exploração capitalista então a globalização para o bem e para o mal digamos assim então diante do exposto eu fiquei pensando com o tema que foi colocado para nós conversarmos que esquerda reinventar e como reinventar a esquerda que reflexão hoje eu posso fazer em relação a isso eu diria que o que aconteceu nas últimas eleições municipais nos sinaliza muitas coisas acho que é digamos assim deslegitimador quando algumas pessoas analisam que o povo não soube votar quando algumas pessoas falam que os pobres gostam de votar nos ricos como por exemplo acho que a população brasileira é mais analítica e mais crítica do que isso prova disso é que se nós formos olhar principalmente nas grandes capitais quem ganhou as eleições foram os votos brancos e nulos não foi a direita nem os empresários isso significa que a população está dizendo alguma coisa e a gente sabe de todos os arranjos políticos que tem em torno disso aí então o que eu quero chamar a atenção é de que que esquerda reinventar o que isso quer dizer que propostas nós poderíamos ter eu acho que nós temos que compartilhar o máximo possível aquilo que nós já avançamos aquilo que nós já conquistamos nós estamos num momento em que as pessoas entram numa certa tristeza profunda uma certa decepção e isso faz com que nós nos isolemos com que nós nos afastemos e é exatamente isso que o poder ilegítimo quer então nós estamos num momento ainda mais necessário de nós construirmos práticas coletivas de nós construirmos acordos entre nós e por que também porque eu quero me basear e trazer para o campo da política uma análise que o professor Boaventura faz do campo do conhecimento ele vai chamar atenção analisando o contexto da ciência moderna ocidental e falando que o pensamento moderno ele é um pensamento abissal porque ele divide o mundo digamos assim em linhas visíveis e invisíveis sendo que as linhas invisíveis elas acabam orientando as visíveis é um texto belíssimo dele chamado para além de um pensamento abissal e o professor ele faz a seguinte discussão de que essas linhas visíveis e invisíveis divide o mundo digamos assim em dois lados o lado de cá e o lado de lá da linha então de um lado você tem a ciência a sabedoria a estética a beleza etc do outro lado você tem a ignorância os selvagens os que não pensam os que não são humanos etc é uma análise quando você traz para o campo da ciência é muito arguta e ao mesmo tempo muito densa mas é uma análise também que você pode trazer para o campo das relações de poder e para o campo das políticas então eu diria que o que nós temos vivido hoje no Brasil é uma tentativa daqueles que estão de um determinado lado da linha de permanecerem não só daquele lado mas também de engolirem o outro lado da linha porque se tem uma coisa que o professor Boaventura chama atenção nessa análise que ele faz é de que o lado da linha que se julga o lado do poder do conhecimento da ciência etc ele é incapaz de pensar numa convivência recíproca entre os dois lados da linha e nós estamos aí vendo nesses sete meses os abismos que estão sendo colocados para a construção de uma democracia e então o nosso lado da linha é um lado que precisa se articular e mais o que precisa se articular nós precisamos então de construir alguns caminhos pontes que possam fazer esse abismo esse abismo diminuir e qual seria minha proposta para nós o campo da esquerda seria que nós precisamos também internamente romper com as nossas práticas e as nossas políticas abissais que muitas vezes entre nós mesmos nós separamos um grupo do lado de lá da linha e ficamos do lado de cada linha como fazer isso não é para reinventar a ideia não é reinventar o que nós precisamos de reinventar eu diria que nós precisamos também nesse contexto chegar a construção de alguns que eu vou chamar temas comuns algumas ações orientadoras que possam nos articular pensando um campo de esquerda e não só esse partido ou aquele partido e esses temas ou essas ações comuns eles já existem porque a sociedade os produziu e basta que a gente se atente para fazer uma leitura mais densa da nossa sociedade e principalmente daquilo que os grupos explorados oprimidos etc daqueles sujeitos que foram sujeitos que essas políticas dos últimos 13 anos conseguiram dar alguma dignidade e aí eu elegi sete temas e me perdoem aí porque eu que estou elegendo os temas mas é claro que essa é uma análise mais longa mas olha só os temas que eu vejo recorrente no campo da esquerda e que são desafiadores para as nossas políticas porque aqueles que nós já sabemos combate a pobreza combate a desigualdade isso aí não há desacordo entre nós e as formas que pensamos são várias mas ao longo desses anos os próprios movimentos sociais e os grupos articulados da sociedade civil e os sujeitos em movimento mais do que movimentos sociais nós temos sujeitos em movimentos na sociedade eles têm trazido alguns temas e esses temas tinham muito a ver com o ministério que eu estava primeiro articulação entre classe raça gênero e diversidade sexual como que essa articulação é feita no campo da esquerda como que quando nós construímos gestão e estamos na política nós conseguimos pensar essa articulação como política pública por exemplo sem hierarquizar as diversas dimensões dessas diferentes categorias que acompanham a nossa vida e que cada vez estão mais forte no campo da luta por direitos no campo da luta por cidadania nós tivemos por exemplo nessas últimas eleições alguns resultados muito interessantes como por exemplo vereadores indígenas em quase todas as regiões do Brasil só uma região não elegeu um vereador indígena nós tivemos mulheres e mulheres negras eleitas também do campo da esquerda e mulheres negras muitas delas ligadas à área da educação ou seja aquilo que num determinado momento foi para nós tensão e ainda é para alguns divisão nós temos que entender que ela é riqueza se a gente souber trabalhar isso e aí a gente tem uma estratégia importante de uma pauta comum o outro ponto que eu diria que sinaliza que eu colocaria para nós como uma reinvenção de pontos comuns é a violência a violência também é uma urgência de nós pensarmos que o campo das lutas progressistas o campo da esquerda no Brasil tem um compromisso com a superação dessa violência e as diferentes formas como a violência impera como a violência atua então não é uma questão de segurança pública apenas é uma questão também de educação é uma questão de direitos é uma questão de cidadania de mudança de imaginário e principalmente de acesso a direitos que é uma grande violência negar direitos às pessoas um outro tema que eu colocaria também que pode nos ajudar nesse momento de nós nos articularmos e pensarmos uma reinvenção é o genocídio da juventude negra não tem como não falar que esse é um tema nacional que esse é um tema que foi trazido por nós do campo das lutas sociais e pelos movimentos sociais e que é um campo que precisa de uma urgente política pública e uma articulação que é o que nós estávamos fazendo e não conseguimos avançar muito também numa outra dimensão um outro eixo que eu colocaria uma outra ação diz respeito aos direitos trabalhistas todos ok todo mundo sabe ninguém discorda mas eu queria colocar uma observação que é o desafio de pensar os direitos trabalhistas retomados na perspectiva dos direitos humanos como fazer essa articulação como garantir que a dimensão da dignidade humana ela seja pensada também dentro daquilo que nós chamamos da conquista de direitos trabalhistas que nós tanto lutamos por eles e que muitas vezes separamos uma coisa da outra como fazer isso na perspectiva dos direitos humanos um outro ponto que eu gostaria de colocar é também não esquecer que nós somos povo essa separação entre o político e o povo o povo e o político isso é danoso e é extremamente venenoso mesmo para as nossas relações porque de novo nós entramos naquela ideia abissal de que existe o povo do lado da linha e nós a gestão ou nós os partidos ou nós o campo da esquerda do outro lado então pensarmos como povo retomar algumas leituras como por exemplo as leituras do Paulo Freire do que ele trouxe para nós e nos ajudar muito a pensar essas pautas esses pontos comuns da nossa reinvenção um outro aspecto e um outro ponto também superar as disputas internas entre nós e sabermos quem é o adversário quem é o adversário comum porque muitas vezes nós mesmos não é isso nós criamos entre nós caminhos que num determinado momento o ideal seria que nós apostássemos por exemplo numa determinada ação ou numa determinada pessoa para uma candidatária etc vamos dar um exemplo mais claro e aí nós mesmos subdividimos em 3 4 e aí nós enfraquecemos nossas lutas então se nós também não soubermos diminuir essas arestras de disputas internas no campo da esquerda nós sempre vamos ficar muito fragilizados para esse golpe que está aí se preservar e isso aí que eu estou falando são algumas leituras que eu faço e a partir do lugar que estou e das andanças que tenho feito vocês podem me falar o seguinte mas isso aí vai fazer a gente retomar o poder em 2018 eu espero que sim eu espero que os nossos aprendizados nos façam retomar sim o poder em 2018 mas como alvo eu tenho que dizer que nós precisamos sim fazer essa revisão interna do próprio campo da esquerda para reinventá-la e a revisão implica em valores em pautas comuns sem destruir as nossas identidades reconhecer que o inimigo digamos assim ele está mais astuto do que antes e ele conta com o capital sempre a seu favor mas nós contamos com o que? além de tudo que sabemos acho que nós contamos com a nossa história ancestral nós contamos com uma história de resistência e luta que não pode desvalorizar e que nós não podemos desvalorizar mas sempre reinventá-la também e não só no Brasil mas numa articulação também internacional com outros espaços com outros países do mundo que também estão lutando contra golpes sejam golpes parlamentares sejam outras formas de golpe e aí parafraseando o Boaventura eu queria deixar como a última reflexão a seguinte análise ele diz e eu estou complementando também o neoliberalismo e o neocolonialismo são antes de tudo culturas do medo de sofrimento de morte para as grandes maiorias não se combate com eficácia se não lhe opuser o que? uma cultura da esperança uma cultura da felicidade uma cultura da vida a dificuldade que as esquerdas têm em assumir-se como portadoras dessa outra cultura decorre de terem caído durante demasiado tempo na armadilha com que as direitas sempre te mantiveram no poder reduzir a realidade ao que existe por mais injusto e cruel que seja para que a esperança das maiorias pareça irreal o medo na espera mata a esperança na felicidade contra essa armadilha é preciso partir da ideia de que a realidade é a soma do que existe e de tudo que nela é emergente como possibilidade e como luta por sua concretização se não souberem detectar as emergências que existem na sociedade as esquerdas submergem ou vão para o museu o que dá no mesmo muito obrigada maravilha maravilha bem no tempo ministra a gente vai abrir para uma rodada de debates eu queria sugerir que a gente fizesse no máximo umas cinco questões para a gente não se alongar muito aqui no horário e poder ouvir depois a réplica e as considerações finais aqui da mesa ok quem se habilita aí é começar professor então pela ordem aqui professor Sérgio Guerra que é professor da Universidade Estadual da Bahia e é também membro do Conselho de História da Fundação Percel Abramo ajuda a gente a publicar claro depois a vereadora Marta depois o professor Dagnino estou vendo aqui eu vou só pedir Vânia também eu vou só pedir para você eu não sei o seu nome Lívia pronto e Lívia para fechar aqui a rodada pode ser mais uma para a gente fechar então como é seu nome? Diogo Marim pronto então temos aqui vou pedir para quem mais quiser e a gente não conseguir fazer por aqui fazer por escrito que a gente tenta encaixar aqui não, está tranquilo então vou passar para o professor usar aqui usa esse aqui mesmo professor dá a volta aqui na mesa bom, primeiro lugar boa noite a todas eu aprendi que quando a gente fala a todas inclui todas as personalidades representações de pessoas portanto basta todas porque inclusive andaram inventando todos e todas e isso está errado porque o A precede o O e A e A inclui os Os não a gente ganha tempo mas deixa eu dizer uma coisa em primeiro lugar eu queria agradecer a aula dos dois professores é uma felicidade encontrar professores o meu senador predileto fez uma bela aula de memória e história do partido e eu acho que a gente precisa fazer isso eu estou muito preocupado porque todas essas conquistas se nós não tivermos cuidados serão jogadas no lixo e acho que hoje uma das grandes tarefas do partido trabalhadores é exatamente estar construindo a sua memória e a sua história porque eu aprendi que se nós não fizermos nossa memória e nossa história eles farão diferentemente e a ministra conselheira nacional de educação ela fez uma fala que aponta muito o que fazer eu acho que ele está precisando disso de ânimo para lutar eu costumo dizer que eu sou um otimista incorrigível porque eu sou professor de história e dando minhas aulas a gente é obrigado a estudar de vez em quando e aí quando a gente observa o grande ciclo se a gente pegar os últimos 500 anos o mundo tem melhorado muito eu costumo dizer que o Oscar o Oscar o Oscar o Oscar o Oscar foi denunciado preso julgado condenado e cumpriu pena por homossexualismo toda noite do Oscar ninguém fala isso e ele morreu inclusive na miséria em função disso para você ver como o homossexualismo era uma possibilidade extremamente reprimida há 100 anos atrás sem contar a tradição ocidental que você tem a França tinha um princípio lá pelo século XVII que era um rei uma lei e uma fé que não fosse isso era assassinado com uma noite um Bartolomeu agora claro que essa evolução na história ela tem um grande ciclo que é esse que me faz otimista mas ele me faz me traz pequenos ciclos que me ajudam a ser pessimista e a precisar construir o novo que fazer o novo vou ver e aí eu fiquei muito feliz com sua aula professora porque tem caminho do que a gente precisa fazer a gente precisa fazer um processo de autocrítica e autocrítica é nós que temos de fazer nós mesmos e não cobrar autocrítica do outro que aí não é autocrítica aí é inquisição o porquê porque nós precisamos ver essas práticas que a senhora numerou muito bem a esquerda ainda é elitista racista branca e machista basta ver o nosso percentual de eleitos estou falando partidos trabalhadores outros segmentos de esquerda no mais muito obrigado pela aula e eu espero que a PCO Abramo dê um jeito de divulgar isso aí de todas as formas inclusive cartilhas eu acho que esses sete princípios eu não consegui anotar só consegui anotar seis está me devendo um obrigado obrigado professor passar a palavra para a vereadora eleita em Salvador aqui Marta Rodrigues queria também saudar todas as pessoas aqui presentes mas meu mestre Sérgio Guerra é uma dificuldade grande também nossa no seu início aqui da sua fala que nós não conseguimos nem avançar num debate como a presidenta Dilma sempre colocou ser chamada de presidenta para a gente ver como o patriarcado é forte e nos ingerça todos os dias então precisamos avançar nessa direção de estar afirmando todos os dias presidenta e todos e todas para que a gente também consiga em espaços como esse e outros avançar nessa direção mas eu queria saudar aqui a mesa saudar Luciana Mandelli dizer da importância da fundação com esse ciclo de debate a minha líder aqui da bancada a vereadora Vânia Galvão com a iniciativa meu mestre professor Alipenildo também da fundação a importância saudar o senador Suplicy pela linha do tempo que construiu aqui que também me emocionou trazendo todo o histórico também aqui da Bahia do episódio do Banco do Brasil na Universidade Federal e trazendo toda a história o contexto nosso de luta do PT e concordo também quando o Sérgio Guerra falou que nós precisamos também estar montando a todo momento essa nossa história é claro em outra conjuntura mas isso é importante para que fortaleça a gente e essa nossa luta e a nossa ministra querida uma negona de respeito também a quem nós fazemos todas as deferências e dizer também da sua fala importante da afirmação nesse momento em que nós estamos vivendo de retrocesso de um fundamentalismo petencostal perverso que nós estamos nas casas legislativas e agora avançando também para o executivo o exemplo do Rio de Janeiro agora então é momentos que nós precisamos a esquerda é necessário estar mais ainda unida se já teve lá tem se afastado mas é importante essa união porque nós sabemos na linha quem é que vai tombando primeiro como a MC Carol teve aqui no teatro Castro Alves e ela disse a geração tombamento então quem é que vai tombar primeiro somos nós as mulheres negras a juventude o genocídio da juventude negra o segmento LGBT e por aí vai mas eu queria também fazer uma saudação e pedir uma salva de palmas para esses estudantes que estão ocupando e aqui estão as universidades e aqui em Salvador nós temos aqui o exemplo levanta aí minha querida para todo mundo lhe conhecer está ocupando lá o NEB com muita luta com muita garra e tudo mais então é importante para a gente esse ensinamento e essa lição que essa juventude tem nos dado no dia a dia então isso nos reanima e eu tenho visto a força a coragem a determinação e lição de debates de conjuntura de avaliação nós que temos também bebemos dessa água boa dessa nossa geração anterior que nos ensinou também e há também o leninismo que nós precisamos fazer debates como esse retomando ao nosso debate de conjuntura internacional passando pelo estado e vindo para o município para a gente não achar que são coisas diferentes e a ministra trouxe para a gente uma avaliação dessas eleições agora foi uma eleição muito perversa que é isso que essa direita esse capital nos impõe que é tentar nivelar todos nós e nós vimos isso que as pessoas acabaram assimilando este debate daí nós tivemos muitas derrotas que nós já víamos ao longo do tempo aqui mesmo na Bahia foi uma derrota grande para a gente vitória da conquista não vou nem dizer as outras vou trazer só vitória da conquista que para a gente foi uma perca muito grande mas fruto deste debate que nós estamos vivendo e nós estamos também ministro e senador na campanha dos 16 dias de ativismo então aqui na Bahia o nosso é 21 dias de ativismo porque nós começamos no dia 20 de novembro na data da consciência negra então nós estendemos mais um pouco e nós estamos também apesar de todas essas ondas esses golpes e essa onda conservadora nós tivemos também uma notícia boa do STF em relação ao aborto quem são essas mulheres que estão morrendo e essa campanha de 21 dias de ativismo no nosso caso da Bahia tem trazido e tem debatido são as mulheres negras e nós precisamos cada dia mais estar colocando este debate porque assim como o segmento fundamentalista Petengostal tem aumentado se nós não estivermos também em outra mão nessa outra linha que aí nós estamos literalmente na linha da navalha se a gente não conseguir sair nós vamos ver o quanto vai ser difícil para todos nós obrigada Lu queria também agradecer dizer da importância e que nós sentimos também muito em nome da direção também do partido aqui em Salvador que eu sou da direção agradecer também a presença e dizer da importância que nós precisamos mais em momentos como esse trazer mais companheiros e companheiras com esse acúmulo para a gente reanimar e ocupar também as ruas e dia 13 está aí chamando para que a gente possa fazer esse debate muito obrigada obrigada minha vereadora professor Dagnino depois o nosso líder da bancada aqui eu queria fazer dois comentários ou duas perguntas um para cada companheiro da mesa e são duas perguntas ou dois comentários que eu acho que tem muito a ver com o debate do vou ver a esquerda quando o suplici nos mostra claramente que é muito mais fácil entender a sua proposta do que a barafunda dos programas compensatórios ele termina dizendo por que o pessoal não entende por que os militantes não entendem por que o partido não entende por que os dirigentes do partido não entenderam ainda porque realmente precisa um outro tipo de conhecimento que não está na praça por ter me dado conta disso alguns anos atrás eu estou há quatro anos através da fundação Perseu Abramo junto com a Unicamp de onde eu sou fazendo esse curso de gestão pública que eu vou deixar um exemplar para cada um por que? porque o conhecimento que precisa para entender a tua proposta não é o conhecimento que se ensina na escola não é o conhecimento que a universidade cinza coloca na nossa mente de tal forma que o nosso coração vermelho quer fazer um monte de coisa e o nosso conhecimento não deixa nós precisamos ter gente formada em gestão pública de esquerda com uma outra concepção de Estado com uma outra concepção de movimento social e da sua relação com o Estado a gestão governamental e a gestão social precisam ser encaradas de uma forma conjunta e é isso justamente um dos pontos importantes desse livro então queria um pouco fazer uma uma provocação suplicia nesse sentido existe um déficit cognitivo mas que não é o conhecimento da escola nem da universidade é o conhecimento do que é a esquerda e o que a esquerda precisa ser e qual é a nossa perspectiva e qual é o nosso futuro o segundo comentário é mais uma sugestão nós somos 206 milhões de brasileiros 160 em idade de trabalhar desses 160 30 tem carteira assinada esse quociente 30 por 160 revela que nós temos um potencial não utilizado de geração de riqueza de geração de trabalho de renda de felicidade os outros são candidatos a informalidade e não é através de programas compensatórios que nós vamos resolver isso queria chamar atenção para a economia solidária gente não tem como achar que com o neo-desenvolvimentismo nós vamos integrar esse pessoal ao setor formal não tem emprego para todo mundo existem coletivos que estão se organizando e eu acho que você pontuou vários deles e esses coletivos tem uma característica comum não vai ter emprego para eles não tem mais emprego e salário nós temos que organizar trabalho e renda é uma tarefa do partido fundamental que se coloca daqui para frente senão nós não vamos ter o apoio necessário para seguir a frente se a classe oprimida não entender que existe uma perspectiva porque que ela vai seguir acreditando em nós se nós não somos capazes de mobilizar a força econômica que tem o país no sentido da geração de trabalho de trabalho obrigado vou deixar aqui obrigado professor Vani depois a Lívia que se inscreveu aqui e por último Diogo pronto vou só pedir para vocês já irem se encaminhando aqui para o lado para a gente ir ganhando tempo tá bom boa noite a todas as pessoas eu acho que queria cumprimentar todos da mesa o nosso senador de variador suplici a nossa ministra e Luciana Mandelli falar da importância lógico desse debate dessa discussão que está acontecendo aqui infelizmente na véspera de um feriado feriado prolongado onde muita gente acho que pegou a estrada já a partir de hoje mas é importante nós estarmos nesse momento a fazer essas discussões esses debates sobre a situação que nós estamos vivendo nesse país quais são de fato as nossas perspectivas as angústias são muitas enormes né e nós estamos vivenciando isso a cada dia nos preocupa muito algumas movimentações que são feitas e quando você vê por exemplo na na mídia e manifestações feitas principalmente por parte de setores mais conservadores da direita aqui no nosso país quando por exemplo estão e isso tem um certo destaque até na mídia eu diria quando estão a reivindicar a volta da do verde oliva da ditadura militar isso é bastante preocupante para todos nós e eu acho que as pessoas e todos nós sabemos que somente através do processo democrático você pode de fato combater corrupção é a partir de uma efetiva participação do movimento social que a gente consegue fazer as cobranças necessárias para o poder constituído não é com fechamento de sistema então isso é uma questão bastante preocupante eu gostaria até que tanto a ministra quando o senador fizesse uma abordagem acerca dessa dessa questão quando você fala ministra de que nós precisamos ser povo eu acho que os nossos governos os governos petistas não conseguiram dialogar como deveriam eu acho exatamente por ter se esquecido de ser povo com as classes populares com o movimento popular com o movimento social isso é fundamental para a gente essa dentre sete pontos que você coloca isso para mim é importante e necessário que a gente reflita sobre isso nós não soubemos ouvir as reclamações as críticas as críticas do movimento nós não soubemos dialogar como deveríamos então essa eu acho eu acho que desses sete pontos que você levantou ele é sim extremamente importante eu acho que nós aqui não adianta falar muito nos muitos avanços que nós tivemos ao longo desse período e a necessidade que se tem de lutar para a sua preservação lógico eu acho que só através de mobilização do diálogo do fortalecimento com as classes populares com o movimento social é que a gente vai conseguir reverter esse quadro extremamente difícil que nós estamos vivendo aqui não adianta falar dos grandes retrocessos que estamos vivendo desse poder midiático que não tivemos a capacidade de enfrentar enquanto governos estamos pagando um preço altíssimo em função exatamente de avançamos muito mas muitas questões nós nos retraímos nossos governos se retraiu eu acho que exatamente por não ter conseguido ouvir quem deveria ter ouvido ao longo desse de todo esse processo esses anos de governo então era isso mais uma vez para benizar a fundação PCO Abramo pela realização desses debates que está acontecendo não apenas aqui mas em diversas cidades do país nós apenas aqui enquanto vereadora nós contribuímos para a sua realização mas é uma atividade extremamente importante que está sendo realizada pela fundação exatamente com o objetivo de refletirmos mais acerca de todas as questões que estão aí afligir a todos nós obrigado obrigada Vânia Lívia então mais dez pessoas levantaram aí a gente combinou aqui um C5 eu fechei no sexto eu vou pedir para todo mundo que quer se inscrever pode fazer por escrito que a gente lê aqui integralmente a questão só para a gente não quebrar o combinado aqui Lívia então meu nome é Lívia boa noite a todas as pessoas aqui presentes eu sou professora da Universidade Federal da Bahia e eu quero até pedir desculpa que eu acho que vou fazer uma pergunta meio incômoda mas eu acho que esse é o momento porque assim eu acho que em momentos como esse o momento que a gente está vivendo eu tenho acostumado a dizer que pelo menos a minha geração é a geração privilegiada que está vivendo a melhor fase do nosso país e talvez esteja dando contribuições ainda muito aquém do que as gerações anteriores que nos permitiram isso mas eu acho que no momento tão crítico como esse a gente precisa avançar na análise porque eu acho que a gente se a gente não avançar não só na análise mas na prática a gente está se tornando cada vez mais vulnerável a este golpe que está aí e eu acho que a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto acho que é muito interessante a gente ver as conquistas a gente historiar porque é com a história que a gente aprende mas eu queria provocar justamente a ministra falou isso a gente com as lições que a gente aprendeu a gente o que será em 2018 e aí eu queria chamar a atenção de que lições a gente aprendeu realmente será que a gente está aprendendo as lições do que está acontecendo porque algumas práticas não tem demonstrado isso porque a gente perdeu nesse momento o governo federal mas a gente tem governos em diversos lugares ainda a gente tem espaços de atuação em algumas cidades e municípios e a gente tem reproduzido práticas que parece que a gente não aprendeu e que a ficha não caiu ainda de que momento a gente está vivendo e aí a gente não precisa ir muito longe basta estar aqui no estado da Bahia e ver o que tem acontecido desde 2014 pós eleição tão difícil a eleição disputada e que dividiu a sociedade brasileira a gente chegou aqui no final 2014 já nosso ex-governador que deixava o cargo entregando projetos de lei para ter aposentadorias vitalícias para todos os ex-governadores da Bahia diga esses passagens todos de direita para a gente logo em seguida ser atacado com a reforma administrativa que põe em risco e que ataca severamente o sistema único de saúde no nosso estado que foi duramente construído nos últimos oito anos logo imediatamente atrás pelo próprio governo de esquerda que depois a gente vê agora recentemente semana passada tentativa de privar a gente acabou de criticar a PPI que o Temer assinou no segundo dia lá que assumiu como interino e aí a gente tem na Bahia a Embasa pedindo para incluir a Embasa na PPI a Embasa que simbolicamente para o nosso estado a gente venceu essa luta no carlismo impedindo que a Embasa fosse privatizada e aí ontem eu me surpreendo ainda quando a gente acha que não vai se surpreender ainda mais que as pessoas podem aprender um pouquinho a gente vê o governador da Bahia dizendo mesmo que tenha sido em relação a mobilização de domingo mas não importa dizer que a gente precisa de mais trabalho e menos mobilização o que é isso gente que lição a gente está aprendendo então assim que esquerda é essa e aí me preocupa porque me preocupa o papel das organizações políticas porque se a gente quer mostrar alternativa como é que a sociedade vai enxergar em nós alternativa e eu concordo com quem me antecedeu aqui se a gente não mostra a diferença se nossas práticas não adianta a gente estar fazendo análise de conjuntura todo dia então assim é importante a gente ir para a prática então assim se a gente não sair do campo da análise da disputa das análises das narrativas e ir para a prática estou terminando então assim e me preocupa o sectarismo também eu não estou colocando aqui não sou membro de nenhum partido da extrema esquerda mas estou fazendo a reflexão que eu acho que tem que ser feita no nosso campo e assim me preocupa o sectarismo da extrema esquerda mas me preocupa o sectarismo da direita da esquerda que também se mantém enquanto cúpula e segrega aqueles dos nossos partidos mais tradicionais que pensam diferente que faz a crítica que diga-se de passagem se estivessem sendo ouvidos há algum tempo a direita iria nos atacar porque ela sempre vai nos atacar mas nesse momento nós estaríamos menos vulneráveis do que estamos Diogo para a gente fechar aqui imediatamente depois da fala do companheiro eu vou passar para mais 15 minutos de considerações finais eu vou inverter a ordem aqui tá bom? pode ser? ele é o último inscrito tem um último boa noite a todos eu acho que todos não não? só rapidinho para não ter dúvida nós já estamos até recebendo por inscrito aqui como nós já estamos são quase nove da noite já ainda tem então assim nós não vamos abrir outra rodada vamos manter o combinado do começo essa rodada que era de cinco a gente estendeu para seis inscrições e aí quem tiver mais falas ou quiser fazer mais questões caminha por escrito aqui que a gente vai ler para pautar ok? Diogo ok bem eu achei muito interessante a fala aí das pessoas que estavam né? que se apresentaram e gostaria de complementar para a sorte de vocês eu vou ser bem rápido eu queria complementar dizendo o seguinte a gente atravessa aí momentos extremamente difíceis um momento extremamente complicado por onde passa por uma crise moral por uma crise econômica ou uma crise política sobretudo uma crise moral é importante que a esquerda e sobretudo o partido dos trabalhadores dê uma resposta a tudo isso que a gente está vivendo segundo é importante que a gente fale também um pouquinho em avançar em progresso eu acho que os programas sociais mas eles são extremamente importantes eles são a reparação né? que a gente deve a sociedade que todos nós devemos a sociedade deve existir contudo a gente precisa falar também um pouquinho em avanço né? e um terceiro ponto importante que eu gostaria também que vocês comentassem é em relação aos privilégios nós precisamos combater os privilégios nesse país nós falamos aqui em PEC nós estamos falando aí em votações que andam acontecendo e que vão prejudicar muito mais as nossas minorias e os trabalhadores é preciso que se fale um pouco mais em combate a privilégios agradeço a vocês pronto obrigada Diogo só a única pergunta que chegou aqui na mesa foi da Marina Fernandes que é socióloga formada pela Universidade Federal da Bahia vou ler a pergunta dela aqui o PT apresentou uma narrativa baseada no programa democrático popular que conquistou o país sobretudo pós 2003 essa visão de mundo parece ter sido derrotada com o golpe de 2016 qual a narrativa da esquerda e não só do PT para o futuro para além do fora Temer uma questão que ela está apresentando aqui Marina Fernandes então vou passar a palavra aqui para a nossa ministra Nilma acho que 15 minutos pronto então ministra então agradeço as questões que foram colocadas eu acho que a a busca de alternativas ela começa assim mesmo com debates como esses e que as pessoas também tem a possibilidade e a liberdade de colocar os seus pensamentos né acho que como foi dito economia solidária eu colocaria também agricultura familiar acho que são alternativas também que nós temos em termos de economia que avançam no que a gente pode chamar assim de uma perspectiva neodesenvolvimentista acho que temos que discutir sobre isso sim acho que temos que conversar sobre isso ao mesmo tempo também que temos que lidar com o mundo da produção que é o mundo da produção que também faz parte da sociedade que nós vivemos então acho que tem aí alternativas colocadas como possíveis sim para que a gente possa discutir mas o nosso grande desafio é compreender a complexidade desses diferentes caminhos dessas diferentes propostas de alternativas e principalmente se nós compreendermos mais na minha perspectiva a especificidade de quem são os sujeitos dessas políticas quem sabe assim a gente pode construir políticas que dialoguem mais com esses sujeitos porque mesmo construindo políticas específicas como nós temos construído ainda eu penso que nós ficamos presos a uma visão muito universalista de quem são os sujeitos dessas políticas e isso vai exigir de nós uma capacidade não é só analítica é uma capacidade prática de construir outras formas de política e isso significa mexer com orçamento isso significa pensar distribuição de renda isso significa pensar diversidade junto com as questões do desenvolvimento ou seja tem temas aí e questões que nós temos que enfrentar e que ao longo desses anos todos eles apareceram e nós ainda não nos enfrentamos como um problema ou uma questão que é comum a nós mas sempre você vai ter grupos específicos quem defende a economia solidária vai para um canto quem defende a agricultura familiar vai para um outro quem defende o agronegócio vai para um outro afinal de contas de que país nós estamos falando de que sujeitos e que desigualdades são essas que nós estamos falando acho que são reflexões que a gente tem que fazer e com relação a esquerda que foi colocado aqui e as várias questões eu penso que nós somos temos que lembrar que somos povo sim como eu falei e acho sim que nós temos que parar de desqualificar o povo acho que nós desqualificamos as pessoas muitas vezes desqualificamos os sujeitos dessas políticas sociais se tem uma coisa por exemplo que me deixa extremamente intrigada é quando as pessoas falam assim nós temos que levar uma visão crítica para o povo quando eu falo que eu tenho que levar uma visão crítica para o povo eu estou falando que alguém não tem criticidade não tem capacidade de criticidade eu voltei nesses tempos do golpe a reler Paulo Freire eu estou começando a reler Paulo Freire porque eu acho que ali tem chaves muito significativas para a gente pensar a sociedade hoje embora Paulo Freire tenha vivido num outro contexto mas se tem uma coisa que me encanta no Paulo Freire é de que através das análises dos estudos de tudo que ele produziu ele tinha um um sentimento e uma relação de muito respeito com o povo e essa relação de respeito fez com que ele pudesse perceber que aqueles que as pessoas diziam que não sabiam que não aprendiam etc essas pessoas produziam uma pedagogia e essa pedagogia era a pedagogia do oprimido ou seja o oprimido nos ensina também então o povo nos ensina também então sei lá nós precisaríamos de construir também caminhos em que nós pudéssemos conversar com as pessoas que são sujeitos dessas políticas sociais para ouvir dessas pessoas o que elas pensam sobre essas políticas sociais como que elas veem como que elas pensam que sugestões elas têm a dar então quando nós separamos que eu falei que a gente deixa de ser povo etc é porque muitas vezes nós achamos que sentando um grupo de iluminados gestores e gestoras de esquerdas sei lá de qual partido vamos pensar assim eu estou falando para o campo da esquerda não falando só para um partido específico que nós compreendemos aquilo que as pessoas de fato precisam mas não sei se é o caso aqui mas em muitas situações que eu já vivi na minha vida como professora e gestora nós temos gestores e gestoras que são muito distantes da própria classe das pessoas com as quais nós produzimos as políticas então tem hora que a política é pensada como cabeça de classe média para o povo reinventar a esquerda não é isso que nós estamos falando então vamos tentar reinventar a esquerda como é que você escuta aí nós temos formas de participação os conselhos as conferências etc mas será que a gente também não tem outras formas de ouvir as pessoas que sejam mais as pessoas e menos representantes de tem hora que a nossa própria forma de representação delegação ela fica viciada fica ou não fica as pessoas que vão quem fala por como que a gente constrói outras formas mais participativa de ouvir as pessoas comuns eu não falei aqui porque é por causa do tempo mas antes de vir para cá eu falei com o Ronaldo eu comecei a perguntar para as pessoas no entorno lá da minha casa a academia onde eu vou os meninos lá da academia a cabeleireira no salão comecei a perguntar para elas assim escuta se vocês pudessem fazer uma sugestão para aprimorar para melhorar a democracia o que será que vocês colocariam e eu listei mas claro não vou falar agora assim as observações precisas e inteligentes que cada um deles falou para mim e aí eu fiquei pensando eu fui ministra da presidenta Dilma eu frequentava aquele salão e tal eu nunca tinha perguntado isso para aquelas pessoas talvez se eu tivesse perguntado para elas algumas questões referentes a pasta que eu estava eu teria tido ideias muito mais inovadoras também então acho que é isso não é não é utopia no sentido não realizável é de novo na minha releitura de Paulo Freire ele tem um texto lindíssimo chamado educação um sonho possível em que ele fala que a utopia e eu falava isso lá na CEPIR para os nossos nossos colegas na CEPIR a utopia não é o sonho irrealizável a utopia é você projetar com os pés no presente um outro tipo de realidade que você quer construí-la naquele presente e levá-la para o futuro então acho que nós temos que começar a ter mais utopias entre nós e ouvir as pessoas com as quais nós lidamos e que são destinatários dessas políticas com relação ao que foi colocado não vou entrar nos detalhes do governo específico aqui do estado da Bahia mas o que me faz lembrar é estou sempre pensando vamos reinventar o que nós vamos reinventar nós ainda temos um grande desafio que é o nosso acordo da luta contra a exploração capitalista a exploração de gênero de raça etc etc vamos falar assim do ponto de vista mental e do ponto de vista do discurso eu creio que nós avançamos em relação ao que éramos antes décadas de 60 70 80 mas as relações de poder nas quais nós estamos nós vivemos e o acirramento da desigualdade e o que é hoje o mundo da globalização capitalista traz para a gente o desafio de como o fato de eu ter a consciência de que sou uma pessoa do campo da esquerda que luta contra a exploração e a opressão não devo e nem poderia melhor dizendo do que dever reproduzir internamente a opressão nós ainda não saímos muito disso saímos a gente ainda reproduz internamente opressões e na hora que reproduzimos as opressões nós também nos articulamos internamente para denunciar isso e muitas vezes essa denúncia ela não é acolhida necessariamente mas ela é temida muitas vezes então acho que a gente tem que avançar nesses debates porque se nós não fizermos isso entre nós quem vai fazer nós é que temos que fazer eu acho que é o caminho e eu nós estamos na década internacional dos afrodescendentes da ONU e tem três eixos da década que eu sempre falo que eles não tem a ver só com a década mas principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil que é o reconhecimento a justiça e o desenvolvimento já pensaram uma proposta de esquerda que articule esses três grandes eixos primeiro a gente tem que ter raiva do desenvolvimento que tipo de desenvolvimento nós estamos pensando não é mesmo uma coisa é o desenvolvimento na perspectiva capitalista outra coisa é o desenvolvimento como foi falado aqui numa perspectiva solidária justiça nós avançamos em alguns aspectos da justiça mas ainda falta compreender melhor o que é que nós estamos chamando de justiça social e tem uma coisa que eu aprendi lá no centro de estudos sociais que é um equilíbrio desafio do equilíbrio entre a justiça social e a justiça cognitiva o que significa isso um equilíbrio entre as práticas e as políticas de justiça social e ao mesmo tempo reconhecer e fazer justiça aos sujeitos que produzem esses conhecimentos porque quando eu trato esses conhecimentos como aqueles que não tem as pessoas que tem esse conhecimento como aqueles que não os tem tem uma leitura um conceito que se trata que chama do epistemicídio eu gosto muito dele e o epistemicídio significa a morte do conhecimento e mais a morte de quem produz aquele conhecimento por isso ele é radical então se nós formos pensar nós cometemos culturicídios politicídios epistemicídios e nós temos que nos rever isso não é falar mal de nós mesmos é fazer balanço para ver onde é que nós vamos caminhar onde é que nós vamos avançar e finalizando foi colocado aqui sobre a questão dos privilégios é isso mesmo uma coisa que eu aprendi com as políticas de ações afirmativas que não são políticas compensatórias ok políticas de ações afirmativas não são políticas compensatórias eu posso falar no outro momento da outra palestra mas o que eu aprendi com essas políticas é que elas nos colocam num campo que é superar aquilo que um grupo considera como privilégio colocando no seu lugar a garantia dos direitos então se na universidade vamos dar o exemplo das cotas as pessoas falavam que entra pelo mérito não sei o que e tal não reconhecer a diversidade e a desigualdade no acesso na permanência fazer a discussão de que numa sociedade desigual com tantos jovens fora da universidade o estado tinha que fazer alguma coisa para intervir nessa universidade pública é fazer o debate de que a universidade sem a política de cotas ela acabava sendo privilégio de alguns e se ela tem que ser um direito de todos eu tenho que pensar então de que forma eu vou construir caminhos para abrir mais para os direitos e para que eles se tornem de fato direitos sociais direitos individuais e não privilégio de uma classe ou privilégio de determinado grupo e com relação a visão de mundo derrotada pelo golpe eu não concordo eu não acho que a gente tem uma visão de mundo derrotada pelo golpe isso gente é tensão é luta política é luta social é isso que nós estamos vivendo nós estamos vivendo essa tensão então não acho que nós temos a nossa visão de mundo foi derrotada eu acho que nós precisamos com tudo que vivemos é enriquecer a nossa visão de mundo nós podemos enriquecer a nossa visão de mundo e reafirmá-la alguém falou aí mas de forma alguma nós perdemos ou fomos derrotados na nossa visão de mundo tanto não fomos que estamos aqui tanto não fomos que estamos lutando eu acho que é isso obrigada eu quero agradecer muito mais uma vez essa oportunidade de aprendermos muito uns com os outros umas com as outras e acho que as observações do professor Sérgio Guerra da vereadora Marta Rodrigues que recém eleita aqui do professor Danino da vereadora Vânia Galvão e da professora Vivian do Diogo e da Marina Fernandes acho que nos enriqueceram bastante e gostaria de dizer até agradecer ao professor Sérgio Guerra a respeito de de como é importante que as pessoas abracem causas como essas mas felizmente eu gostaria de lhes transmitir que a proposta da renda básica de cidadania vem ganhando uma força cada vez maior no planeta terra se me permitem vou dizer aonde por exemplo não sei quantos aqui estiveram em lugares onde está existindo em alguns lugares há algum tempo eu agradeço se puderem levantar a mão aqueles que foram em algum lugar do mundo em que se instituiu um dividendo uma renda igual paga a todos os seus habitantes eu já fui pelo menos a dois lugares e gostaria de lhes transmitir a mais de dois lugares mas três lugares pelo menos a senhora já foi? nenhuma? não nem mesmo na Dinamarca o é mas sabe eu queria antes fazer um parênteses porque eu fiquei impressionado como é que o José Daniel quando chega aqui nos braços da mãe quando estava lá embaixo ele estava meio inquieto e toda hora conversando assim conosco chegou aqui nos braços da Luciana Mandelli como que por um encanto ele fica tão assim quietinho parabéns não é todo dia que a gente está mediada por uma coordenadora de debates com o nenê e sendo amamentado uma coisa bonita que me emocionou mas eu em 7 a 9 de julho passado fui a Seul na Coreia do Sul onde pela primeira vez se fez o 16º congresso internacional da Basic Income Earth Network da rede mundial da renda básica pela primeira vez na Ásia onde a proposta está chegando com força no caminho resolvi passar dois dias em Pequim dois dias em Macau onde aconteceu o seguinte Macau mas colônia portuguesa ali desde o século 16 os portugueses ali utilizaram Macau para desenvolver toda a sua navegação e comércio pelo mundo inclusive nos países da Ásia e quando houve a vitória de Mao Tse Tung em 1949 e foi formada a República Popular da China eles absorveram todos os outros lugares que eram de países colonialistas mas permitiram que Macau permanecesse sendo de Portugal até 1999 e aí fizeram um acordo pelo qual Macau tornou-se parte da República Popular da China porém com uma legislação autônoma onde lá existe como que um prefeito e uma Câmara Municipal que se chama Senado e Macau resolveu a partir do ano 2000 permitir que lá houvesse cassinos os hotéis e receber turismos turistas de toda a Ásia da Europa da Oceania e outros países até brasileiros mas e houve um desenvolvimento tão grande de cassinos e hotéis que Macau curiosamente tem hoje mais cassinos do que Las Vegas para terem uma ideia Macau é a cidade com maior densidade populacional do mundo hoje com uma população de quase 700 mil habitantes quando se desenvolveram aqueles cassinos quando chegou 2006 Macau estava vivendo uma forte tensão social então os seus governantes e o parlamento ali resolveu criar a partir de 2008 o pagamento de uma renda para todos os seus habitantes os de sete anos ou mais são considerados os habitantes permanentes os que tem menos são os habitantes não permanentes digamos de 3, 4, 5, 6 anos de moradia os que são habitantes só de entrar e sair ou de menos tempo não recebem os então a partir de 2000 começou-se a se pagar cada um dos seus residentes permanentes 4 mil patacas 5 mil 6 mil etc quando chegou ano passado 9 mil patacas por pessoa os que não são permanentes recebem 5.400 patacas esse ano foi aproximadamente o mesmo 9 mil patacas corresponde a algo como 1.127 dólares por pessoa pai e mãe em 3 crianças são quase 6 mil dólares quase 500 dólares por família ou quase mil mais de mil e 500 reais por mês algo significativo que para uma família 6 mil dólares por ano dá 500 dólares por mês mais de mil e 500 reais por mês e a população está satisfeita eu perguntei por dois dias o que achavam muitos acham bastante positivo outro lugar que eu também estive o Alasca no início dos anos 60 o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca boa parte da população continuava pobre e então o prefeito disse vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá mas um imposto contra enorme resistência demorou 5 anos para persuadir a comunidade uma vez instituído deu tão certo que 10 anos depois se tornou governador do estado do Alasca esse ex-prefeito Jay Hammond ao final dos anos 60 o Alasca na Baía de Prudu como nós na camada pré-sal do Atlântico encontrou enorme reserva petrolífera então aquele governador Jay Hammond disse aos seus 300 mil habitantes de então hoje são mais de 740 mil nós precisamos pensar não apenas na geração presente mas na vindura porque o petróleo como outros recursos naturais não é renovável vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá e ele quis que dessa vez todos debatessem e votassem 76 mil disseram sim 38 mil não foi aprovada aqueles recursos passaram a ser investidos no fundo permanente do Alasca em US bond instituto de renda fixa ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos internacionais podem ver no Alasca permanent site as ações da Petrobras Vale do Rio Doce Itaú Bradesco de mais de 100 empresas brasileiras o que significa que nós contribuímos para que isso exista lá empreendimentos imobiliários o fundo passou de cerca de 1 bilhão de dólares no início dos anos 80 para mais de 55 bilhões de dólares hoje bem vamos supor nenhuma que você estivesse residindo no Alasca há um ano ou mais então entre 1º de janeiro e 31 de março você escreveria sou Nilma perdão que sempre sou Nilma Lina Gomes resido em tal endereço em Belo Horizonte se viajei por tal ou qual motivo mas estou aqui de volta única exigência está residindo ali há um ano mais responde por suas crianças até 18 anos por elas recebe não trabalho na universidade e tal não precisa dizer qual a sua remuneração nem patrimônio acumulado poucas perguntas adicionais duas pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira se lá você estivesse residindo desde os anos 80 você teria recebido a cada ano 300 400 500 e pouco em 2008 quando o preço do petróleo foi lá para cima 3.269 dólares por pessoa pelo direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca consequência 1980 Alasca o mais desigual dos 50 estados norte-americanos hoje junto com Utah que é um estado menor Utah e Alasca são os dois estados mais igualitários dos estados e constituir suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim deste sistema e eu estive lá por sete dias em 1995 agora já são mais de 34 anos de experiência positiva a livro dizendo como a experiência do Alasca deveria servir de exemplo para todo mundo claro pode parecer uma utopia olha quando a gente se torna amigo de uma pessoa eu vou eu me considero o senhor amigo então e de vocês também então a gente gosta de dizer coisas boas que aconteceram para nós não é verdade? no dia 2 de fevereiro último eu estive numa linda cerimônia convidado especial da Universidade Católica de Louvain na Bélgica você conhece? me lembro do que você e eis que estavam comemorando os 500 anos da publicação de Utopia de Thomas More era uma linda cerimônia porque Thomas More tem a ver com o que eu estou falando no livro primeiro de Thomas More há um diálogo sobre a pena de morte que instituída no início do século XVI no tempo de Henrique VIII não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta os assaltos os roubos os assassinatos tem gente pensando lá no congresso não apenas em diminuir a maioridade penal mas também até querer trazer a pena de morte que não pode porque é cláusula pétrea não é verdade? pois bem quando eles comentaram isso um cardeal morto e um amigo de Thomas More eis que o viajante português Rafael Itlodeu pondera muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver é você assegurar a sobrevivência das pessoas e com base nesta reflexão um amigo de Thomas More Juan Luis Vives um espanhol escreveu para o prefeito da cidade Flamengo de Bruges um tratado de subvenção aos pobres onde pela primeira vez propõe a garantia de sobrevivência aos habitantes de Bruges hoje é Bélgica não é? se me permite eu vou uns 200 anos ou mais e lembrar do maior ideólogo da revolução americana e francesa por muitos assim considerado denominado Thomas Paine P-A-I-N-E nascido em Tethford na Inglaterra mais tarde tornou-se amigo de Benjamin Franklin aquele que inventou o para-raios antes só se usava monóculos ele inventou os óculos eis que Benjamin Franklin persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência para lá ele foi e começou a escrever ensaios um arguto observador de costumes e de valores que tiveram enorme influência sobre a mente dos americanos George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência para os americanos lutarem por sua independência quanto common sense senso comum que publicado em janeiro de 1776 fez com que distribuído pelas ruas da Filadélfia e 13 colónias norte-americanas extraordinária tiragem para a época 150 mil exemplares seis meses depois os americanos proclamaram a sua independência em 4 de julho de 1776 o que dizia Thomas Paine em senso comum contraria o bom senso que uma ilha domine um continente só que por causa de suas ideias consideradas tão progressistas e ousadas começou a se sentir perseguido na América resolveu voltar para sua terra natal na Inglaterra mas ali chegando o que aconteceu começaram a queimar os seus livros imagina este homem responsável pela perda da nossa principal colônia e então Thomas Paine resolveu seguir para a França e de tal maneira se engajou na luta por liberdade igualdade fraternidade que três anos depois da revolução francesa de 1789 embora estrangeiro foi eleito constituinte francês e nesta qualidade em 1795 escreveu um ensaio de 20 páginas que está reproduzido aqui em português no meu livro Justiça Agrária onde ele explica que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada ali na América onde ele tinha estado não havia encontrado tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias então por que razão? porque na América a propriedade era comum dentre os índios mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra realize bem feitorias na terra possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade mas era o seu plano que toda vez toda pessoa que assim o fizesse tivesse o direito a sua renda mas deveria separar uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria e desse fundo uma vez acumulado se pagaria a cada pessoa residente naquele país e ele ressalta essa é uma proposta para todos os países tanto se pagaria uma renda básica quanto um capital básico como um direito inalienável de todos partilharem da riqueza comum da nação uma proposta de bom senso e queria lhes dizer a finlândia anunciou no ano que vem vão fazer uma experiência com dois mil cidadãos que vão receber quinhentos e cinquenta euros por mês cidadãos serão sorteados assim pode ser qualquer um são adultos e por dois anos vão examinar as consequências mas o próprio governo da finlândia que está organizando isso porque conforme esperam avaliam que vai dar vai dar certo vai ter bons resultados e daí vão fazer para os cinco milhões e quatrocentos mil habitantes Utrecht e dezenove outras cidades da Holanda anunciaram que querem fazer uma experiência de renda básica na Índia 26 mil pessoas que vivem em 8 mil vilas rurais passaram a receberam por dois anos 350 rupias os menores até 14 anos metade disso e em outras 12 vilas rurais de natureza semelhante não receberam após dois anos se fez o estudo e houve um resultado extremamente favorável você conhece a Namíbia já? não eu já estive lá e recomendo que você veja eu fui visitar ou tiveram uma vila rural de mil habitantes a 100 quilômetros da capital Windueck onde graças a iniciativa do bispo Zefania Cameta presidente da Namibian Coalition for a Basic Income ele recolheu fundos voluntários de diversas pessoas e mais das igrejas alemãs de quem ele é muito amigo para permitir que nesta vila os seus mil habitantes pudessem receber pelo menos três anos e depois continuou 100 dólares da Namíbia 11 a 12 dólares norte-americanos por mês para todos os seus habitantes e eu estive lá e verifiquei como os resultados foram altamente positivos eis que aquele bispo Zefania Cameta foi designado pelo novo presidente eleito há um ano e pouco com mais de 70 80% dos votos o Zefania Cameta foi designado ministro do combate à fome e o governo da Namibia anunciou em meados do ano nós vamos ter um plano de erradicação completa da pobreza absoluta até 2025 onde a renda básica vai ter um papel chave estou contando de que a proposta vem ganhando cada vez mais adeptos em todo o mundo e vocês sabem que no Brasil o município de Maricá este ano está pagando 10 reais por mês e o prefeito Washington do PT me disse que até o final de 2017 ou 2018 vai se pagar 100 reais por mês para os seus 150 mil habitantes sim eles têm royalties do petróleo nem todos têm no Brasil mas estão fazendo o caminho da utopia eu estava lhes contando acabei não falando da outra parte naquela festa tão linda dos 500 anos da publicação de utopia a Universidade Católica de Louvain havia 2 mil pessoas naquele teatro tão bonito concedeu o título de doutor honoris causa ao Jimmy Weiris fundador da Wikipedia por ter tanto contribuído para a democratização da informação por toda a humanidade a Paola Vigano excelente arquiteta e urbanista italiana que tanto contribuiu para a democratização do direito à cidade e a mim pela persistente e longa batalha em favor da renda básica da cidadania no planeta terra e no Brasil eu quero terminar mas como hein desculpe eu estou tentando que se eu deixar aqui só pode falar até amanhã eu falaria eu tenho assim umas 3 4 horas para contar para vocês mas não vou abusar mas como o professor Danino falou de economia solidária me permite que eu até vou deixar um livro para vocês aqui sobre uma história da maior relevância eu também sou um adepto da economia solidária acho que em cada lugar onde pudermos estimular as formas cooperativas de produção estaremos sempre elevando o grau de justiça daquela comunidade ora era janeiro de 2000 eu que frequento o parque Iberapuera acho que muitos conhecem lá em São Paulo um parque lindo desde a adolescência às vezes quando ando lá e antes de depois da caminhada peço para a vendedora de água de coco por favor pode guardar o meu celular e minha carteira enquanto eu vou correr me tornei amigo delas em janeiro de 2000 a presidenta da associação dos vendedores ambulantes me diz senador nós estamos preocupadíssimos eis que a prefeitura o prefeito salsupista anunciou que nós teremos que sair daqui até outubro e porque vão fazer cinco uma licitação cinco grandes empresas vão tomar conta de cinco quiosques cada se quiser poderemos ser empregados dessas empresas mas como vai ser tem aqui pessoas que estão como ambulantes vieram do interior do nordeste do interior de São Paulo de Minas Gerais e tal pessoas que não conseguiam achar emprego na cidade passaram a vender coisas aqui refrigerantes água de coco doces etc e com uma só que entre nós tem alguns que são bastante idosos outros são deficientes como é que vai ser e eu disse a ela que tal vocês formarem uma cooperativa e se apresentarem à prefeitura ela gostou da ideia conversamos bastante uma eu fui até no dia 25 de janeiro era aniversário da cidade eu fui lá no pátio do colégio na capela de José de Anchieta e lá na missa de aniversário estava o prefeito Celso Pita e o Ricardo Otaque secretário do Verde e contei a história pois bem acabaram suspendendo aquela diretriz outra frequentadora do parque advogada psicóloga com experiência de 12 anos de cooperativa agrícola de Cotia escreveu o estatuto e está aqui escrito pela Mônica Dallari uma jornalista que entrevistou as 115 cooperadas isso depois já do décimo primeiro ano e o professor Paul Singer e eu próprio aqui apresento isso como um exemplo de cooperativa para todo o Brasil quiseram ter o livro para dar para o senhor e para todos aqui vou deixar aqui na mesa mas acho que seria importante que todos vocês pudessem conhecer essa história que acabou garantindo a cada uma daquelas mães e pais que são cooperadas que todas as suas crianças e adolescentes estão indo na escola alguns estão se formando em como advogados enfermeiras psicólogas e assim por diante a cooperativa proveu dignidade para todas essas pessoas e portanto dentre as coisas que deveremos estimular eu o que que a esquerda para mim é elevar o grau de justiça na sociedade para e construir um Brasil justo civilizado e eu dava até um curso na AGV que se chamava os instrumentos de política econômica para construir uma sociedade justa e civilizada e começava a aula assim para que isso seja possível nós precisamos levar em consideração os valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio de se levar a vantagem em tudo e claro que todos nós queremos progredir você quer muito o progresso do José Daniel vai ficar feliz mas eu por exemplo também ensino aos meus filhos e netos aos estudantes que precisamos levar em consideração também aqueles valores que não que são próprios da história da humanidade que tem muito sentido inclusive para nós brasileiros e que são os valores da busca da ética da verdade da justiça da solidariedade da fraternidade valores tais como se me permita só encerrar com isso porque a nossa querida ministra Dilma conhece muito bem valores tais como estão tão bem expressos naquele que é um dos mais belos discursos da história da humanidade posso aqui dizer umas palavras desse discurso era 23 de agosto 1963 quando se comemorava os 100 anos da abolição da escravidão Martin Luther King Jr. tinha chamado a todos que batalhavam por direitos iguais civis e direitos iguais de votação para virem a Washington D.C. o presidente Kennedy chamou Martin Luther King não faça isso esse pessoal vem aqui vai destruir a capital os Black Panthers e outros grupos tinham incendiado Detroit Chicago Los Angeles e outros quarteirões até de São Francisco mas ele falou pode estar certo de que vai ser uma uma manifestação pacífica e vieram mais de 200 mil pessoas diante do memorial de Abraham Lincoln que tinha assinado a abolição da escravidão e então o professor Paul Davidson no seu livro Economics for Civilized Society nisso que eu estava falando ele disse valores tais como estão tão bem sintetizados nesse discurso se me permite eu terminarei só lendo um trecho tá bom acho que você conhece mesmo eu mesmo fiz a tradução e dei de presente e comecei a minha aula para 1.200 jovens do MST em 1999 quando me convidaram para dar uma aula na Unicamp foi feita num ginásio e eu resolvi dar de presente para eles e comecei a aula lendo esse discurso que fala coisas tais como estou feliz de me juntar hoje a vocês naquela que ficará na história como a maior demonstração em favor da liberdade na história de nossa nação há 100 anos um grande americano sob cuja sombra simbólica estamos hoje assinou a proclamação da emancipação esse oportuno decreto tornou-se uma grande fonte de luz para milhões de escravos negros que foram queimados nas chamas de causticante injustiça veio como o alegre raiar do amanhecer que acabou com a longa noite do seu cativeiro mas 100 anos depois o negro ainda não é livre o negro é ainda tristemente mutilado pelas formas de segregação pelas correntes de discriminação o negro vive numa solitária ilha de pobreza em meio a um vasto oceano de prosperidade material o negro ainda definha pelos cantos da nossa sociedade e se encontra exilado em sua própria terra assim viemos hoje aqui para descontar um cheque pois quando se proclamou a independência e definida a constituição se dizia que estava se assinando uma nota promissória de que todo americano se tornaria herdeiro era promessa de que todos negros brancos teriam garantido os direitos inalienáveis à liberdade e à busca da felicidade mas o que aconteceu para os negros receberam um cheque escrito fundos insuficientes e aí ele prosseguiu dizendo que a necessidade de transformações é de tal ordem que se não ocorrer com a brevidade necessária a América vai viver um novo verão abrasador mas não vamos também ser culpados de ações erradas não vamos tomar do cálice do veneno do ódio da guerra da vingança vamos sempre confrontar a força física com a força da alma e mais tarde ele falou do seu sonho como por exemplo eu tenho um sonho de que um dia nos morros vermelhos da Georgia os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade e aí ele prosseguiu eu tenho um sonho de que um dia todo vale será elevado todo morro e toda montanha será rebaixada os lugares acidentados serão tornados planos os lugares tortuosos serão tornados retos e a glória do senhor será revelada e todos juntos verão isso acontecer com essa fé nós seremos capazes de trabalhar juntos de rezar juntos de lutar juntos de ir para a cadeia juntos de levantar juntos para lutar pela liberdade sabendo que um dia seremos livres esse será o dia em que todas as crianças de Deus serão capazes de cantar com um novo sentido meu país é para você a doce terra da liberdade para você eu canto terra onde meus pais morreram terra do orgulho dos peregrinos de todos os lados das montanhas deixai a liberdade soar e quando nós deixarmos a liberdade soar quando nós a deixarmos soar em todas as vilas e vilarejos em todas as cidades e estados nós poderemos ver mais depressa a chegada do dia em que todas as crianças de Deus homens negros e homens brancos judeus e gentios católicos e protestantes serão capazes de dar as mãos e cantar as palavras daquele velho hino espiritual negro finalmente a liberdade finalmente a liberdade graças a Deus todo poderoso nós somos finalmente livres muito obrigado um beijão um abraço para todos muito obrigada ao senador e à ministra eu queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui fisicamente quem acompanhou pela internet convidar o pessoal na saída e dar uma olhada na exposição que está sendo feita em homenagem do companheiro Luiz Inácio Lula Silva Lula um trabalhador do Brasil promovida pelo centro Sérgio Buarque de Holanda e nos despedir já convocando o próximo debate que deve ser no dia 10 em Recife nos acompanhem lá muito obrigada e até logo Aplausos 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 Aplausos